Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas, pelas questões que coloca. Efetivamente, relativamente aos rendeiros da Herdade dos Machados, há um conjunto deles que são reformados, mas a questão não é só esta, é porque eles são rendeiros, eles têm a titularidade do contrato de arrendamento, mas há toda uma família que vive daquelas explorações. E como eles dizem, muitos deles dizem, os nossos filhos não foram estudar, não seguiram outra profissão porque ficaram à agricultura porque tinham aqui esta exploração. E por isso, ao retirar a parcela àqueles rendeiros, é uma família toda que se está a colocar de fora. E dos cerca de 50 rendeiros que existem naquela Herdade, 44 vivem exclusivamente da exploração agrícola e da atividade agrícola e por isso, ao sair de lá, ficarão sem meio de subsistência. O PCP apresentou já um projeto de resolução que entrou esta semana na Assembleia da República e aquilo que pretendemos é que não sejam aplicados os critérios de reforma para a rescisão dos contratos, seja possível a passagem dos contratos de pais para filhos, de descendentes, como aliás já aconteceu com a mesma lei e que suspenda imediatamente este processo. Gostava também de dizer relativamente aos baldios que o Sr. Deputado referiu, é verdade que eles sofreram um ataque, nomeadamente sendo colocados sobre a possibilidade do comércio jurídico e também a alteração daquilo que é a definição de compartes que cria muitos problemas na gestão dos baldios, isto tudo como forma de ataque. Aquela também foi uma conquista do 25 de Abril porque foi com o 25 de Abril que os povos recuperaram a gestão dos seus baldios. Mas vamos ver e vamos acompanhar o Governo preparar-se para mais um ataque. Neste momento, os baldios significam 90 mil hectares de apoios à agricultura, que podem ser utilizados por muitos pequenos agricultores para receberem apoios e o Governo também se prepara para retirar substancialmente nestas áreas com mais um ataque aos pequenos agricultores. E por último, a pesca à sardinha, basta dizer, eu referi ali de cima, Sr. Deputado, aquilo que considerava relativamente às preocupações desta matéria e um dos problemas que temos claramente é com a investigação e com os dados científicos nesta matéria e a utilização dos dados científicos. Mas chegou o tempo e no próximo mês teremos oportunidade de vir aqui, nesta sala mesmo, vir o Governo anunciar-nos que, pelo terceiro ano consecutivo, que o Governo comprará o navio Noruega para a investigação científica. É o terceiro ano consecutivo que nos virá dizer isto. E isto diz muito, isto, este facto, associado à forma como têm tratado os investigadores, diz muito sobre a perspectiva deste Governo relativamente à investigação e nesta matéria da sardinha precisámos ter investigação científica séria para tomar decisões.